A minha saudação a você e a sua família na maravilhosa graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Vamos mais uma vez unir a nossa fé em oração. Estamos vivendo uma segunda-feira, dia 30 de dezembro de 2019. E agora eu quero, junto com você, apresentar diante de Deus os nossos pedidos de oração, sabendo que Deus ouve e Deus responde, sabendo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Por isso eu digo, Senhor, Pai de bondade, de graça, infinita misericórdia, diante de Ti e eu quero agora apresentar os meus pedidos de oração, bem como os pedidos de muitas pessoas, ó Deus. Olhe aqui nos comentários quantas são as pessoas que nesse momento se unem comigo em fé e oração para aclamar, para pedir e interceder, para buscar a Tua face, ó Deus, para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Somos frágeis pecadores. Somos limitados. Tentamos acertar e muitas vezes erramos e erramos feio, Deus. Mas graças ao Teu amor que nos enviou o Seu Filho e este deu a vida por nós, nós sabemos que há perdão para os nossos erros e pecados. Nós sabemos que, diante de Ti, o nosso Rei e Salvador, Senhor Jesus Cristo de Nazaré intercede por nós. Por isso, nós nos achegamos a Ti confiadamente, sabendo que o Senhor ouvirá e responderá a nossa oração. Pai bondoso, eu quero pedir que o Senhor olhe para cada uma das pessoas que agora ora comigo. algumas pessoas já desfalecendo, angustiadas, entristecidas, acabadas, ó Deus, choram, sofrem e vão diante de Ti para aclamar por uma solução urgente, meu Deus, porque elas já não aguentam, não suportam mais, ó Deus, tanta dor, tanto sofrimento. Por isso, Pai querido, olha para cada uma dessas pessoas. Tem misericórdia de nós, meu Deus. Precisamos mesmo da Tua intervenção, do Teu milagre. Precisamos que o Senhor venha, Pai querido, ao nosso encontro e haja em nosso favor, porque nós estamos recorrendo a Ti, ó Pai. Foi Cristo que nos ensinou a orar e a buscar diante de Ti as respostas para as nossas questões. Foi Cristo que ensinou-nos que o Senhor cuida de nós e não deixa faltar o pão, a vestimenta, aquilo que é necessário. O salmista um dia declarou, Já fui moço e hoje sou velho E nunca vi um justo mendigar o pão Nunca vi a sua descendência perecer Então, ó Deus, diante de Ti nós apresentamos o nosso pedido de provisão Meu Deus, há muitas pessoas sofrendo com crises terríveis, ó Deus Problemas financeiros, desemprego, falta de recurso, dívidas Pai bondoso, em nome de Jesus, olha para cada um de nós Socorra, Pai querido, socorra essas pessoas que precisam urgentemente de uma intervenção divina, de um recurso do céu Mas eu oro também pelas muitas pessoas que nesse dia Começaram Com um sentimento de vazio Um sentimento de angústia Parece que uma tristeza veio do nada e se instalou dentro desse coração E agora essa pessoa pergunta Meu Deus, aonde está o Senhor? Eu preciso da Tua presença, eu preciso da Tua mão, da Tua direção Por isso eu te peço, Senhor Visite essas pessoas agora com a presença do Teu Espírito Santo Maravilhoso, doce e consolador E que ela possa sentir essa paz que vem do céu Essa paz que vem de Ti Essa paz que vem daquele que é o príncipe da paz Que as pessoas que me ouvem agora possam sentir a Tua paz, meu Deus Invadindo os seus corações Eu quero rogar pelas muitas pessoas que se encontram no fundo do poço Pessoas que lutaram tanto tempo Clamaram Mas agora estão sem forças, ó Deus Acabaram se entregando, entregando os pontos E estão no fundo do poço E precisam do Teu socorro Precisam que o Senhor estenda uma mão Meu Deus Eu Te peço Faça um milagre na vida dessa pessoa Que ela possa mesmo voltar a Te servir Que ela possa, Pai querido, se reerguer, se animar E novamente caminhar contigo Procurando obedecer a Tua lei Procurando andar diante da Tua presença Numa vida de santificação Mas eu peço também por aqueles que ainda não tiveram esse privilégio De poder ter um encontro contigo Conhecer de perto a Tua bondade A Tua graça E a Tua misericórdia Deus Visite essas pessoas Algumas estão vivendo completamente distantes dos Teus caminhos E elas sabem Que essa vida não é boa A tristeza dentro do seu coração Esse vazio que ela tem Denuncia que esse não é o melhor tipo O melhor estilo de vida Por isso eu peço que essa pessoa tenha um encontro contigo Tenha uma experiência com Jesus Uma experiência transformadora Eu oro por elas, meu Deus Para que o Senhor as alcance E derrame do Teu amor nesse coração Derrame do Teu perdão E que essa pessoa possa agora Sentir-se amada E perdoada por Ti Eu quero apresentar as causas dos meus irmãos e irmãs Que sofrem, que oram comigo E que estão apresentando aqui nos comentários A vida dos seus entes queridos Os membros da sua família As muitas causas que necessitam de uma intervenção divina Eu apresento as causas deles Pedindo que o Senhor tenha a bondade De olhar para cada uma dessas situações E vir com a Tua resposta, meu Deus Da mesma forma que o Senhor visitou homens e mulheres no passado Arrancando-os do calabouço das trevas E transportando-os para o reino do Filho do Seu amor Para o reino da Sua maravilhosa luz Eu peço que o Senhor venha operar um milagre na vida dessas pessoas Trazendo a provisão, a cura, a libertação A restauração dos relacionamentos Pedindo que o Senhor faça com que elas possam andar na Tua presença E experimentar de uma amizade maravilhosa contigo Porque só assim, ó Deus, a vida faz sentido Só andando com o Senhor, servindo ao Seu propósito É que nós podemos ter uma vida verdadeiramente realizada Por isso eu te peço, meu Deus Por uma profunda experiência contigo Para que muitas pessoas possam experimentar Do Deus verdadeiro Deus vivo, Deus forte O Deus que nos ama Meu Pai Eu peço que o Senhor faça uma grande obra Um grande milagre Na vida de cada uma dessas pessoas Pai querido, dá livramento Para aqueles que estão passando por situações de perigo Meu Deus, em nome de Jesus Alcance aqueles que estão em viagens Meu Pai, em nome de Jesus Que o Senhor possa livrá-los de todas as ciladas do inimigo Que o Senhor possa conceder a eles A alegria de retornar e abraçar os seus entes queridos Meu Deus, eu quero pedir pelas muitas pessoas que têm a sua vida nas Tuas mãos Que se ofereceram para caminhar para caminhar com o Senhor E hoje estão sofrendo retalhações do inimigo Estão sendo vítimas de perseguições e humilhações Dá vitória para essas pessoas, meu Deus Cura, restaura, liberta, transforma E glorifica o Teu nome na vida de cada uma dessas pessoas Assim eu Te peço, ó Pai No nome maravilhoso e santo do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré Amém Amém, meu Senhor Amém E se você quiser ver mais um vídeo Está aqui a indicação de um vídeo que pode te edificar Que pode abençoar a sua vida Veja e que Deus te abençoe Amém